Estamos de volta com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itacoatiara. E aqui conosco já está o candidato Jean Eder, do Solidariedade. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou explicar rapidamente a dinâmica. Dez minutinhos para as suas respostas. Um minuto final pode ser para as suas considerações finais. Enquanto eu e o professor Davidson estivermos fazendo as perguntas, os seus minutos vão ser congelados. Sem mais delongas, vou à primeira pergunta logo. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos falar de infraestrutura. Qual é a sua proposta para desenvolver e manter espaços públicos, como praças e parques que promovam a qualidade de vida do cidadão? Olha, nós temos feito a nossa campanha, ouvindo as pessoas, andando de casa em casa, de rua em rua. E nós sabemos que nós precisamos priorizar o espaço público para o jovem, para o adulto e para o idoso. Hoje nós sabemos que Itacoatiara tem um déficit muito grande disso. Apesar de que foram feitas algumas reformas, mas na sua maioria Itacoatiara precisa de um espaço de lazer que contemple tudo isso. Isso vai gerar um conforto maior para a população e vai tirar o jovem, o adulto, o adulto de dentro de casa, para que ele possa sentir a verdadeira Itacoatiara que nós precisamos. E nós precisamos também falar um pouquinho dos jamais, dos nossos jamais, que hoje se encontram todos. No verão é poeira. Eu tenho candidato, eu tenho ouvido as pessoas e o lamento é um só. Hoje a gente engole poeira e sopra tijolos. Então, nós vamos trabalhar muitos jamais. Pode ter certeza que nós já estamos com os projetos para que nós possamos asfaltar uma grande parte dos nossos jamais. Se isso já tivesse feito ao longo dos anos, garanto que muitos jamais teriam asfalto hoje, mas não foi feito. E na nossa gestão nós vamos trabalhar também essa parte que é muito importante, porque os comunitários que estão lá não estão sendo tratados como deveriam. Então, nós vamos trabalhar o ramal não só para escoamento da produção, mas para a qualidade de vida do nosso Itacoatiarense. Candidato, vamos falar de transparência pública. É sempre um elemento complicado para todos os prefeitos aqui da capital, do interior, prestar contas da sua administração e tornar isso acessível à população, ao eleitor, ao contribuinte. Como é que o senhor pretende fazer isso na sua gestão, caso seja eleito prefeito de Itacoatiara? Olha, a nossa gestão vai ser muito transparente. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro justamente sobre isso. Como que nós vamos fazer a implantação da transparência da nossa cidade? É realidade. É botar o que é gasto, explícito, os contratos que foram feitos e que foram realizados com a prefeitura, os serviços que vão ser prestados e como que esses serviços voltam efetivamente para a população de Itacoatiarense. Então, nós como gestor público, nós vamos ter muito cuidado com a transparência. Garanto que no nosso mandato, tudo que foi feito na prefeitura vai ser fiscalizado para que esse recurso chegue verdadeiramente no povo de Itacoatiara e, melhor, vamos administrar para que sobrem, para que no nosso mandato a gente consiga fazer muito mais que muitos prefeitos que aí passaram, que não estão preocupados com a saúde financeira do seu município. E se estão, não estão fazendo de forma correta a distribuição desse recurso, porque nós sabemos que temos déficit na saúde, temos déficit na educação, temos déficit no próprio ramal, temos déficit na segurança pública da nossa cidade quando não fazemos os concursos públicos. Então, nós vamos ter muito cuidado e muita transparência no nosso mandato. E esse, eu acho que é um dos maiores clamores do nosso município, é a transparência dos gastos públicos. Nunca, em uma gestão, se rendeu tanto dinheiro como hoje tem Itacoatiara, mais de 42 milhões por mês, mais ou menos, que é arrecada no total Itacoatiara. E como que esse recurso é distribuído, até hoje nós não sabemos na sua essência como é feito. Então, no nosso mandato a transparência vai ser prioridade. Candidato, um outro tema importantíssimo é saneamento básico. Como é que o senhor planeja implementar aí as melhorias de saneamento básico em Itacoatiara? Essa área eu conheço bastante. Eu sou do ramo da construção civil e é uma boa pergunta, porque o saneamento básico em Itacoatiara é muito pequeno e já vem de muito tempo. Não existe um projeto para trazer o saneamento para a nossa cidade da forma adequada. Então, nós vamos, junto com técnicos, especialistas, melhorar muito o sistema de saneamento da nossa cidade e garantir que esse recurso chegue para ser feito aquele serviço de verdade. A violência, candidato, tem sido um elemento desafiador para o interior do estado do Amazonas. Itacoatiara, como cresceu, é um dos maiores municípios do interior do estado, tem problemas hoje com o tráfico de drogas, com o avanço da criminalidade, não só na sede, mas também na zona rural. Eleito prefeito, qual é a sua estratégia para melhorar a atuação, por exemplo, da guarda municipal ou um outro planejamento para combater a criminalidade e a violência dentro do município de Itacoatiara? Olha, eu acho que a criminalidade no nosso governo vai ser combatida fortemente, mas não é só o problema do crime, é como isso está acontecendo. Quando você não tem políticas públicas voltadas para o jovem e levar que o jovem saia da rua para algum lugar, para uma praça, para uma escolinha de futebol, para a igreja, quando essa política não chega, o nosso jovem é abandonado e ele tem que ir para algum lugar e, geralmente, ele está indo para as drogas. Isso é um grande problema não só em Itacoatiara, mas em todos os municípios do Amazonas. Mas nós vamos fortalecer muito quando nós vamos, quando faremos um aumento na guarda municipal. Tenho certeza que a guarda municipal, junto com a guarda estadual, trabalhando em conjunto, diminua muito o crime organizado na nossa cidade. Mas nós precisamos ter políticas públicas que tirem o jovem do abandono, que tirem as crianças do descaso. Então, no nosso governo, com o nosso planejamento, com forte trabalho, garanto que a criminalidade vai diminuindo muito na nossa cidade. Muito mesmo. Porque a iluminação pública faz parte disso. Quando você não implanta uma política pública que tire o jovem e leve para a igreja, através de um projeto social, contribui muito com isso. Então, a questão de criminalidade é um processo longo a ser trabalhado, não só aumentar a guarda municipal, mas trabalhar o jovem, para que ele entenda que aquele não é o caminho certo. O caminho certo é o do trabalho, o do crescimento e a dignidade para as pessoas. Mas, para isso, precisa de políticas públicas voltadas verdadeiramente para a educação, para a saúde, para garantir que os nossos jovens não se percam, como eles estão fazendo hoje. Hoje é difícil. Difícil o nosso município quando nós falamos de segurança, porque segurança gera guarda municipal. Mas segurança é todo um projeto de tirar o jovem dessa situação. E no nosso governo nós vamos fazer isso com muito afínco. Uma outra situação também que acaba ajudando a tirar o jovem da criminalidade é a inserção no mercado de trabalho. E um dos setores que pode também fomentar isso é o turismo, né? Como é que o senhor pretende envolver a comunidade local no desenvolvimento e na promoção do turismo, garantindo que os benefícios econômicos sejam amplamente distribuídos? Olha, eu sempre falo que um dos motivos para a economia aquecer no nosso município é o turismo. Para quem não conhece Itacoatiara, Itacoatiara é uma cidade muito propícia pelo turismo, mas não é nem um pouco utilizado isso. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Quando eu falo do ramal, que tem que ser asfaltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas, em cada final de ramal tem um rio, para quem conhece Itacoatiara. E se esse rio for trabalhado para pesca esportiva, com isso gerar o turismo de verdade e que aquela pessoa que faz o seu artesanato garanta que ela vai vender o artesanato à criança que está ali brincando, tem a qualidade de vida de brincar e o recurso que vai gerar isso aí, o benefício para a população é muito grande. Então, eu acho que o turismo é uma forma muito importante de gerar emprego, trazer divisas para dentro do nosso município e tirar não só a criança, né? Trazer o jovem, trazer o idoso para que ele tenha uma renda e que traga verdadeiramente recurso para o nosso município e com isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos nossos itacoatiarenses. Como Itacoatiara tem como uma forma de mobilidade a M010, a gente está falando hoje de seca, de fumaça e também de todo um cenário atípico, mas preocupante, que são os eventos climáticos. E é algo que vai desafiar os próximos anos, caso você seja eleito prefeito. Você sabe que Itacoatiara também tem ali o elemento agrário, plantio. Como resolver esse problema, ter práticas mais sustentáveis para combater, por exemplo, hoje esses focos de queimadas e essas, digamos, atividades climáticas cada vez mais severas. Eu acho que tem que ter uma política de prevenção, entender como é feito essas queimadas e por quê. Hoje, na sua maioria, o cara queima porque ele precisa daquela área, ele se aproveita do momento para fazer aquela queimada para depois ele plantar. Se ele tiver uma política pública que traga condições e qualidade para ele acontecer isso, eu te garanto que vai diminuir muito as queimadas clandestinas. Então, Itacoatiara precisa de política pública voltada para a população mesmo, porque a população hoje se encontra 73% dela desempregada. E quando isso acontece, gera um monte de caos. E o caos é no campo. O produtor rural, aquele que faz a agricultura familiar, ele precisa plantar. De que forma ele planta? Qual é a maneira mais fácil, mais rápida? Toca fogo e aquilo ali gerou um local para ele plantar depois. É a maneira mais errada de todas. Nós vamos combater isso, mas nós vamos gerar política pública para dar condição para esse produtor ter condições de plantar e colher o seu produto e gerar divisas para o nosso município. Perfeito. Candidato, quais as suas propostas? Vamos falar agora de mercado de trabalho. Quais as suas propostas para fortalecer a parceria entre o setor público e o privado na criação de programas de capacitação, inserção no mercado de trabalho? Olha, eu acabei de falar que o grande problema Itacoatiara é a geração de emprego em renda. 73% da população está desempregada. Capacitar o jovem é suficiente? Não, porque ele não vai conseguir. O mercado de trabalho vai ter que vir para a capital atrás de emprego. Então, nós temos que trazer políticas públicas voltadas para a população e essas políticas públicas têm que vir pelo turismo, têm que vir pelo empreendedorismo, têm que trazer incentivo para a nossa cidade, para que as empresas possam vir de verdade e, com isso, contribuir com o emprego local. Itacoatiara é um celeiro de jovens trabalhadores, mas não tem espaço. Eu sempre falo que Itacoatiara cresceu, mas não desenvolveu. Não desenvolveu quando falta remédio nos hospitais, não desenvolveu quando uma grande parte da população está desempregada, não desenvolveu quando não incentiva o turismo para que isso gere emprego para a nossa cidade. Então, gerar emprego é um conjunto de coisas que nós vamos trabalhar muito no nosso mandato para que isso aconteça de verdade para a nossa população, porque não é digno você não ter o seu sustento para a sua família através do seu emprego, do seu trabalho. E esse é o nosso maior projeto, gerar emprego e renda para Itacoatiara, e isso eu conheço. Sou empresário e tenho condições de trazer isso verdadeiramente para a nossa cidade. Candidato, a gente tem um minuto aí, praticamente um minuto e três segundos. O senhor já pode falar sobre saúde básica, quais são os seus projetos para a saúde básica do município de Itacoatiara e concluir com as suas considerações finais. Já que nós só temos um minuto, a saúde é uma pesquisa que nós temos em Itacoatiara, é o maior calcanhar da nossa cidade, é a saúde. Mas nós vamos garantir o remédio nas UBS, nós vamos garantir que essas UBS tenham um médico suficiente para atender a população. Hoje, Itacoatiara tem dois pediatras, dois pediatras para atender uma população de mais de 103 mil habitantes. Olha como nós chegamos. Então, na nossa gestão, nós vamos cuidar do jovem, nós vamos cuidar das crianças, nós vamos dar qualidade de vida para as pessoas e, melhor, nós vamos fazer uma saúde preventiva e garantir verdadeiramente que esse recurso que vem para a saúde chegue na mão do contribuinte, que é o nosso itacoatiarense, que precisa muito hoje de uma saúde. Itacoatiara, Itacoatiara, no meu mandato, a saúde vai ser prioridade também. E eu estou aqui hoje para agradecer a todos, agradecer à TV por esse momento e queria aqui dizer para você que é um momento decisivo para a nossa cidade. Então, não vendo o seu voto, não troca ele pelo rancho, não troca ele pelo momento só. Candidato, o seu tempo já encerrou, acabou, foram uns 10 minutinhos ali corridos, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas respostas também. E você que está nos assistindo, daqui a pouquinho vamos trazer outro candidato de Itacoatiara aqui para responder os questionamentos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.